O que é que é que é que é que é? E aí é que estou para te arranhar, está aqui dessa casa. Assim COPS. Vamos todos, depois chegamos ao fundo.... vocês vão e fazem a vossa cena... Sei! Boa? Fazem a cena toda. Tungas. Maior. Ah, mas eu não sei. Tenho que sair agora. Tu não sabes, tá? Não te lembras, mas já te lembras quando estiveres lá.